Clica no vídeo e já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Humano, eu amaldiçoei este apartamento há 20 anos e acabei com as pessoas que moravam nele. E agora é a sua vez! Pera, 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 pera. Você tá me dizendo que você tá aqui vivendo há muito tempo sem precisar pagar aluguel? Todo mundo aqui paga pelo menos um pouco do aluguel. Não, 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 não. A partir de amanhã... Eu não quero saber se você é um espírito obsessor e eu quero saber se você é um demônio. Você tá morando aqui, você vai pagar o aluguel. A partir de amanhã, você vai procurar a porra de um emprego e você vai aparecer com o dinheiro e você vai pagar agora a partir da sua renda. Tudo bem? Você vai ficar aqui, você vai pagar o aluguel. Hein? Mas... Cucu, assim... É o que deveria te assustar, não você? E o que você pensa que é, hein? Você acha que é dono deste lugar, né? Eu sinto muito, senhor, mas o nosso sistema está fora de ar e... Espera um pouco. Espera um minuto! O que diabos eu tô fazendo aqui? Ah... Senhorita, acredito que dá pra fazer a recarga sem o sistema, não é?